E aí pessoal do canal do avião, nós estamos aqui mais uma vez com nossos pousos de empolagem no aeroporto de Sorocaba Separei pra você dois vídeos na sequência de dois pousos tranquilos e suaves nessa tarde de sábado Hoje uma tarde assim bem movimentada e coloquei esses dois vídeos aí na sequência, acabou de descer um, olha só Agora vamos começar a visualizar outro avião descendo aí também, tudo muito tranquilo, tudo muito suave Graças a Deus tudo sob o controle Beleza pessoal, enquanto isso nós vamos estar aqui separando o melhor conteúdo pra você do canal Se você não é inscrito, se inscreva, se você não deixou seu like, deixa Se você não compartilhou, compartilha com seus amigos Beleza, um abraço pessoal, até a próxima, valeu